emissoras do rádio. Homens do sagrado. Homens do sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do sagrado. Apresentação padre Luva Nur Pereira. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mandai bons operários a vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos, não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça a vossa igreja. Amém. Amado Rádio 20, você que nos ouve através das ondas desta rádio, também você que nos acompanha através das mídias digitais, é uma alegria estar com você mais uma vez nesta emissora, esta primeira quinta-feira do mês de novembro. Um novo mês, penúltimo do ano, onde podemos caminhar com a liturgia que nos permite celebrar com bonitas e profundas reflexões. No dia primeiro se celebra todos os santos, a igreja triunfante, mas na liturgia da igreja no Brasil é sempre celebrado no domingo seguinte, se o dia primeiro não cai no domingo. Também o dia dois de novembro, nós que somos a igreja peregrina neste mundo, a igreja militante, somos chamados a rezar por aqueles que partiram, rezar também pelas almas do purgatório, a igreja padecente. Assim entendemos que a igreja é muito mais do que podemos ver, é a tríplice dimensão da igreja. Igreja peregrina, igreja padecente e igreja triunfante. Além destas reflexões, celebraremos no dia dez um dos grandes papas e doutor da igreja, São Leão Magno. Também no dia vinte e dois de novembro, celebraremos a padroeira de todos os músicos, Santa Cecília. No dia vinte e sete, Nossa Senhora das Graças e se encerra um mês com a festa de Santo André, a ser celebrada no próximo dia trinta. A liturgia da igreja é muito bonita e nos permite a cada ano recordar as grandes belezas de Deus em meio à humanidade. Os grandes homens e mulheres que viveram bem a sua fé e neles somos chamados a nos espelhar nas suas ações. Sejam todos muito bem-vindos a você que me ouve pela primeira vez, você que todas as quintas-feiras acompanha esse programa. Convido você a refletir o tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje, hoje dia dois de novembro, quero refletir com você sobre o tema e se hoje fosse o último dia da sua vida. É um tema que geralmente as pessoas não gostam muito de refletir, falar sobre a morte, porém digo a você que uma boa reflexão sobre a morte ajuda a viver bem a vida. Quando se pensa em quão passageira é a vida, nos faz viver cada dia como se fosse o primeiro, como se fosse o último. Afinal, não sabemos quando será o nosso último dia aqui nesta terra. E por isso há um chamado a viver o hoje como se fosse o primeiro e o último dia. E viver de tal modo, digo mais, viver em Deus. Viver todos os dias, dia após dia em Deus, porque assim vamos estar sempre preparados para que quando a morte chegar, não sejamos pegos de surpresa. Se você tem tempo que não vai à igreja, volta hoje. Se está sem falar com alguém, não espere mais tempo para resolver essa situação. Se precisa perdoar, perdoe hoje. É certo que Deus não criou o ser humano para a morte, como dizia o filósofo Martin Heidegger, mas Deus criou o homem para a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É o que atestamos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Assim, uma reflexão sobre a morte nos abre a esperança de um mundo melhor. A morte para nós, católicos, significa caminhar ao encontro da eternidade. Nos diz os grandes santos, a vida não é tirada, mas transformada. Pensemos na bonita visão de João no livro do Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E neste novo céu e nesta nova terra, Deus enxugará toda lágrima de seus olhos e já não mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou o que havia antes. Na oração da Salve Rainha, rezamos num pequeno trecho, aquele trecho que se diz, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Amado irmão, querida irmã, querido radio ouvinte, internauta, o mundo é esse vale de lágrimas. Aqui choramos, aqui nos lamentamos, decepcionamos com pessoas e situações e às vezes decepcionamos pessoas também. Mas a partir da palavra, somos convidados a viver bem a vida neste mundo como uma boa preparação para estarmos num mundo melhor do que esse. Você já parou para refletir sobre o céu? O cristão precisa refletir como vai ser o céu, de tal modo para lutar para ir para lá. Deus nos conceda essa graça de ir refletindo sobre a morte, viver bem a própria vida. Vamos rezar. Senhor Deus, nos primeiros dias do mês de novembro, venho te pedir por este filho, esta filha ouvinte do programa Homens do Sagrado, com as palavras de Santo Alberto que diz, para o cristão a morte não é a derrota e sim a vitória, o momento de ver a Deus, a morte para encontrá-lo, a eternidade para possuí-la. A morte para o cristão não é um grande susto e sim uma grande esperança. Dá-nos a esperança e uma busca sincera para conseguir a vida eterna e aos que choram a saudade e a dor do luto, confortai-os nos seus sofrimentos. Esse mundo parece pesado, Senhor, com tanto caos e desordem, porém na certeza que o Senhor caminha conosco e isso nos dá a leveza que precisamos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém a você, um abençoado mês de novembro e que Deus te dê a fortaleza necessária para vencer as lutas da vida. Deus abençoe você e sua família, ele que é pai e filho e Espírito Santo. Um abraço fraterno, até o próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.